Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula Direito Constitucional. Meu nome é Viviane Pérez e nós vamos seguir aqui. Nós iniciamos na aula anterior os princípios fundamentais da Constituição, artigo 1º ao 4º da Constituição. Nós vimos o artigo 1º, nós vimos quais são os princípios fundamentais, também chamados de fundamentos da República Federativa do Brasil. E nós vimos também o artigo 2º. Nós vamos seguir agora vendo, olha o que nós vamos dar uma olhada hoje. Nós vamos ver princípios fundamentais, então, que é o que nós estamos estudando, só que nós vamos focar hoje em objetivos fundamentais e princípios internacionais. Pessoal, já é conhecido de quem presta concurso, né, tanto de nível médio como de nível superior, que as bancas adoram esse artigo 1º ao 4º da Constituição e as bancas adoram fazer um comparativo, fazer tipo um gráfico. Ah, na sua cabeça, na cabeça do examinador um gráfico, né? Ah, eu peço objetivo e coloco na resposta fundamentos. Eu peço na questão princípios internacionais e coloco na resposta objetivos. Então, o que o examinador faz, e a gente já sabe disso, por isso que a gente estuda dessa forma, é misturar esses primeiros artigos na resposta, na pergunta e na resposta. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá melhor. Cadê nosso slide? Vamos começar com os objetivos fundamentais. Pessoal, o artigo 3º da Constituição, ele prevê objetivos fundamentais. O que que ele fala? Pensa sempre assim, o que que é objetivo? O objetivo é eu ir atrás de algo, né? Qual que é o seu objetivo aqui assistindo a minha aula? É aprender constitucional. Mas como que é o seu objetivo maior? Meu objetivo maior é passar no concurso público. Aqui, o artigo 3º da Constituição traz os objetivos da República Federativa do Brasil. Ou seja, traz os objetivos do Brasil. O que que o Brasil vai perseguir? O que que ele vai atrás? E quem que vai fazer isso? Quem tiver no poder, quem for o poder executivo. Mas o importante, o mais importante aqui é você saber quais são esses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O primeiro deles é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Lembre-se sempre que objetivos é algo que eu vou ficar buscando. Não quer dizer que eu vou alcançar, né? No seu caso, concurso público, a gente tem certeza que você vai alcançar. Mas no caso do Brasil, o importante não é ele alcançar. Ter uma sociedade livre, justa e solidária seria ideal, né? Mas é o tópico. O importante é ele ficar buscando isso, ser objetivo deles, não deixar isso de lado, tá? Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo objetivo do Brasil é garantir o desenvolvimento nacional. E aqui eu quero que você fique esperto, pessoal. Olha lá. Nacional. Por que eu quero que você fique esperto? Porque o seu examinador, muito sacana, ele muda isso aqui pra regional, tá? E eu tenho eu, como Brasil, como República Federativa, ou seja, da Federação Brasil, tenho que garantir o desenvolvimento de toda a nação, não só do estado de São Paulo, não só do estado do Rio de Janeiro, não só da Bahia. Eu tenho que fazer isso no Brasil inteiro, ok? O quarto, o terceiro objetivo da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aqui, pessoal, olha, ele fala em... Desculpe? Ele fala em erradicar. Erradicar. Olha que grave. Grave não, né? Que importante. Ele fala em erradicar, acabar com a pobreza e a marginalização. E daí ele fala sobre reduzir. Reduzir as desigualdades sociais e aqui sim, pessoal, é regionais. Aqui, por quê? Eu quero diminuir as desigualdades sociais e regionais, ou seja, pra que todos os estados sejam bons. Então, eu diminuo a desigualdade entre, por exemplo, o norte, o nordeste, o sul, o sudeste. Então, eu faço a diminuição dessa desigualdade regional e daí, com base nisso, eu ainda vou garantir o desenvolvimento nacional, né? Então, são os objetivos. E o quarto, que também é muito importante, é promover o bem de todos sem, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação, pessoal. O importante aqui é o Estado brasileiro ficar promovendo esse bem de todos, sem nenhum preconceito, ok? Ele não pode fazer discriminação. O próprio Estado não pode fazer discriminação. Já basta as pessoas que fazem, né? Mas o Estado, como pessoa jurídica, ele não pode fazer discriminação, ok? Então, ele vai promover o bem de todos e não vai olhar o sexo, a idade, a cor, a religião e assim por diante. Nenhum tipo de discriminação. A dica aqui, pessoal, pra concurso público, já está escrito ali do lado, né? Aqui em cima, na verdade. Mas a dica é verbos. Verbos, pessoal. Lembre-se que na prova, quando ele pedir pra você objetivos, o que a república vai buscar é sempre construir, garantir, erradicar, promover, né? Eu construo, ele constrói e assim por diante. Por isso que é verbo, né? É uma ação. Verbo é uma ação. Então, lembre-se disso que ajuda na prova, tá? Então, olha só. Na primeira aula, a gente viu que os fundamentos da República Federativa do Brasil eram o socidivaplu, né? Então, eu tinha já uma forma de decorar. E aqui, eu tô te dando outra, que é os verbos, ok? E aí, a Constituição, no seu artigo 4º, vai falar dos princípios internacionais. Ah, professora, mas a gente não viu princípios na primeira aula. A gente vai ver princípios durante muitas aulas, né? Porque o artigo 5º da Constituição, por exemplo, traz 500 mil princípios. Estou sendo bem exagerada. Mas eu tenho vários princípios na Constituição. O importante aqui é você saber de qual princípio ele tá falando. No artigo 1º, ele tá falando de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. No 3º, objetivos fundamentais. E agora é princípios internacionais, tá? Os princípios internacionais, pessoal, você sempre tem que lembrar que ele vai estar se relacionando com a órbita internacional, com o estrangeiro. Então, é uma forma que o país vai se comportar lá fora. Então, olha, os fundamentos da República, que foi o artigo 1º que nós vimos, o Sociediva Blue, eram comportamentos internos, tá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político e valores sociais do trabalho da livre iniciativa. É uma conduta interna que ele vai conduzir o país. Já os objetivos também é uma forma do Brasil buscar algo. Já nos princípios internacionais, nós estamos falando de trato com outros países, de forma de agir com outros países. Então, olha lá, princípios internacionais. O artigo 4º traz a República Federativa do Brasil rege-se. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional. O país é livre, ele tem independência. Ele vai ter escolha se ele quer tratar com outro país ou não. Ele tem independência nacional. Dois, prevalência dos direitos humanos. Os direitos humanos têm que prevalecer. Ou seja, o que mais importante é o ser humano. Não a economia, não o dinheiro, não as terras, como já foi antigamente. Hoje, o que prevalece é os direitos humanos. Aqui, você tem que tomar cuidado com o artigo 1º, que falava dos princípios fundamentais. A gente tinha o dignidade da pessoa humana. Aqui, a prevalência dos direitos humanos. Toma cuidado para não misturar, tá bom? Terceiro princípio internacional. Autodeterminação dos povos. Ou seja, o próprio país pode se autodeterminar. Eu sou o povo. Então, a gente se autodetermina. Não precisa de um reconhecimento internacional. Não precisa, ok? Quarto, não intervenção. A regra entre os países é não intervenção. Cada país tem a sua independência, sua soberania e sua autonomia, ok? Então, não intervenção em outro país e nem eles aqui. Igualdade entre os estados. E aqui, a gente está falando de países. Esse estado não é os estados-membros nacionais. São os países. Igualdade entre os países nas relações internacionais. Defesa da paz, né? Bandeirinha branca. A gente tem que sempre defender a paz. Por isso que a gente não é não é plausível a gente se posicionar a favor de guerra, tá? Sempre defesa da paz. Sete, solução pacífica dos conflitos, né? Presendo pelo diálogo, pela diplomacia. Solução pacífica dos conflitos, sem entrar em guerra. Oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nós vamos ver mais pra frente que o Brasil, ele até deixou o repúdio ao racismo como crime imprescritivo e inafiançável. Tão grave que é. Então, nós odiamos o terrorismo e o racismo. A gente repudia, tá? A gente não quer aqui. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, tá? Então, a gente vai fazer cooperação. Ah, vai ter uma vacina nova da Covid. Vamos cooperar. Não foi isso que nós fizemos durante a pandemia? O nosso Instituto Butantan, assim, cooperou? É isso. Cooperação entre os povos é cooperação pra que vá ter no progresso, como uma humanidade inteira. Todo mundo é da mesma raça, né? Todo mundo é raça humana, né? Então, não tem outro jeito. Todo mundo pra progredir junto, ok? E concessão de asilo político. Pessoal, eu vou falar pra vocês que esse é o mais importante. Por que que esse é o mais importante? Esse é o mais importante mais pela uma questão de que a prova adora esse asilo político. Conceder asilo político, eu tô querendo dizer que eu aceito que uma pessoa fuja pro meu país, fuja pro Brasil. Só que sempre concessão de asilo político não pode ser por crime comum. É só por crime político de opinião. A pessoa tá fugindo do país dela porque ela foi contra o governo dela e o governo começou a persegui-la. É sempre por crime político de opinião. Mas nós vamos ver isso melhor no artigo 5º. Aqui, é importante que você saiba que esse também é um princípio internacional. O parágrafo único, pessoal, do artigo 4º, fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Já ouviram falar dessa comunidade? Já ouviram? Lembra do Mercosul? Então, é exatamente ele, ok? O parágrafo único fala que o Brasil tem que ajudar nessa cooperação, nessa comunidade latino-americana, tá? Então, vai ter isenção de imposto, vai poder andar, por exemplo, com mesmo a placa do carro em outro país. A gente pode entrar no país que tá no Mercosul com habilitação de vez com RG e assim por diante. A gente tem várias coisas importantes que o Mercosul traz, porque ele é uma cooperação. E aí, pessoal, eu vou falar pra vocês que é um dever de casa esse daqui. É um dever de casa que vai salvar vocês na prova, nessa primeira questão. Toda prova, quase toda prova, cai uma questão sobre isso que nós acabamos de ver. E eu vou falar pra vocês, em casa, com calma, fazer um quadro. E nesse quadro, vocês vão colocar primeiro... Ops, vem pra cá a canetinha. Vocês vão colocar primeiro... Fundamentos... Fundamentos. Faz aí seu quadrinho, bem mais bonitinho que o meu, né? Fundamentos. Aí, vocês vão colocar objetivos. Claro que vocês vão lembrar que fundamentos é fundamentos... É... É... Princípios fundamentais. Ou fundamentos, né? Da república. E no terceiro, vocês vão colocar princípios. Princípios. Ainda bem que eu vou falando, né, pessoal? Porque não daria pra entender minha letra. E o terceiro, vocês vão colocar princípios, que é o princípios internacionais. O que vocês vão fazer em casa? Em casa... Até vou trocar a corzinha da caneta pra gente conseguir ver. Em casa... Em casa, né, gente? Isso é a mania de professora universitária, né? Que fala assim, mas em casa vocês façam isso. Na verdade, vocês já estão em casa, né? Ou... Eu presumo, né? Pode estar em outro lugar também. Mas eu presumo que vocês já estejam em casa. Na verdade, o que eu quero dizer é pra fazer isso como lição de casa, né? Fazer isso fora da aula, tá bom? De uma forma que você tenha um fechamento do que a gente tá vendo. Aí, você vai colocar lá como fundamento, aqui nesse quadro, na parte de fundamento, você vai colocar... Que quer dizer soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. E nos objetivos, você vai colocar os verbos. Lembra? Construir... Promover... Reduzir... Esqueci um dos verbos. Vamos lembrar lá? Peraí. Ah, garantir. Aí, não era promover também, era erradicar. Tudo bem. Eu estava meio fazendo de cabeça. Erradicar... Mas em casa vocês fazem bonitinho. E aí, vocês vão lembrar o seguinte, o que eu vou falar pra vocês, pessoal. Se vocês decorarem os fundamentos e decorarem os objetivos, vocês já sabem que o resto é princípios. Então, claro, se eu tiver tempo e eu puder decorar também os princípios, eu faço o meu quadro e lembro dos meus princípios. Ah, professora, eu não vou ter tempo de decorar tudo isso. Ok. Como a prova adora misturar tudo isso, você vai pegar e vai fazer, vai decorar os fundamentos e os objetivos. Se na prova ele pedir princípios e colocar fundamentos e objetivos, você já sabe que esses estão errados. E o que sobrar vai ser o princípio. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em questão pra você ver o que eu tô te falando? Olha lá. Vamos ver essa. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem, entre outros, como fundamentos. O que ele tá pedindo, pessoal? O fundamento, que é o artigo 1º da Constituição, o Sociediva Plu. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana e a soberania? Eu acho que a gente já encontrou, não é? Olha que lindo! A gente já de cara encontrou Sociediva Plu, o 3º da dignidade da pessoa humana e o 1º da soberania. Esse está certo. O 1º a gente já encontrou. Mas olhe pra vocês verem o que eu falei sobre o quadro. Olha aqui, ó. Autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação dos povos? Autodeterminação dos povos são princípios internacionais. Cidadania estaria certo. Os valores sociais do trabalho estaria certo. A defesa da paz é o quê? Princípios internacionais. Soberania aqui estaria certo. Cadê soberania aqui? Soberania estaria certo. Não intervenção também é princípio internacional. Olha, pessoal, eles misturaram princípios internacionais com os fundamentos. Se tivesse feito aquele quadrinho, você acerta. Facinho. Pluralismo político é também um princípio, um fundamento, só que eles também colocaram igualdade entre os estados, que não é, que é um princípio internacional. Então, vejam só que eles misturaram toda hora os princípios internacionais com os fundamentos. Você tinha que saber quais eram os fundamentos. E aí, nós vamos ver agora outra questãozinha. Olha que interessante. Essa questão, ela pede, é correto afirmar que a concessão de asilo político, ela vai pedir sobre asilo político. E você só tinha que saber que ela está na Constituição como princípio das relações internacionais. Olha lá. A. Está contemplada na Constituição da República Federativa do Brasil como um dos fundamentos. Fundamentos, pessoal? Não. Não está como um dos fundamentos. Fundamentos, eu sou Sidiva Plu. B. Não está contemplada na Constituição? Está no artigo 4º. Acabamos de ver. C. Está contemplada na Constituição como um dos fundamentos do Estado Democrático? Fundamentos do Estado Democrático e fundamentos da República Federativa é a mesma coisa, né? E não é fundamento. D. Não está expressamente prevista, mas implícita. Está prevista. A gente viu no artigo 4º. Está errado. O asilo político está previsto no artigo 4º. E. Está contemplado na Constituição da República Federativa do Brasil como um dos princípios que regem as relações internacionais. Ixi! Mudei-nos as páginas. Espera aí, pessoal. Vamos voltar lá. Cadê a página? Aqui. Isso. Está contemplado na Constituição da República Federativa do Brasil como um dos princípios que regem as relações internacionais. Exatamente isso. Mais uma questãozinha. Nos termos da Constituição Federal da República, da República Federativa do Brasil, o singularismo político, o A. Singularismo político? Vocês lembram de singularismo político? Eu lembro de pluralismo político, né? Que era o soci diva plu. No Brasil a gente não tem singularismo, a gente tem pluralismo. Mas vamos ver. A. Está prevista apenas na hipótese de exceção? Não. B. Possui previsão como um dos fundamentos? Os fundamentos é pluralismo. C. Foi incluída pela Emenda Constitucional de 2017? Não foi. D. Não possui previsão? Exatamente. Não existe singularismo político, pessoal. No Brasil a gente pode ter livre ideias políticas, tá? É pluralismo, ok? Próxima questão. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação consta na Constituição de 88 como um. O que é esse promover o bem de todos? Promover. Promover é o que mesmo, pessoal? Verbo? Ah, eu acho que é verbo, né? E o que era verbo? Verbo era objetivo, não era? Então é só achar na resposta qual é o objetivo. Primeiro fala de princípio, segundo fala de princípio, terceiro fala de princípio. O quarto fala de objetivo. É exatamente objetivo, ok? Olha, e olha a E que eles colocam fundamentos. Fundamentos é o suicidiva plu e os objetivos são os verbos. Pessoal, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Olha, hoje a gente que trabalhou muito bem, né? Pelo menos eu acho que a gente trabalhou muito bem. Depois me mande um feedback. Eu adoro os meus feedbacks. A gente trabalhou muito bem e a gente já terminou o artigo 4 da Constituição. Então olha que legal, a gente viu o artigo 1º ou 4º. Eu aguardo vocês na próxima aula e espero aqui vocês pra gente aprender mais de constitucional, uma matéria que todo mundo deveria aprender, né? Uma delícia. Gente, até mais. Bons estudos. Tchau, tchau. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no gabaritando CNU, Concurso Nacional Unificado. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante pra te passar. Nós do Vencer do Concursos montamos o curso online preparatório. Curso completo, acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF e vários bônus. Caderno de questões com questões gabaritadas, milhares de questões à sua disposição, simulados, revisão de véspera. Estamos com um valor especial de lançamento, o curso mais barato aí do Brasil para vocês. Olha só, de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente, no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você mandar lá a dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na Central de Atendimento WhatsApp. Está aí o número 11974656052. Ok? Estou te aguardando, hein? Clica agora.